Boa noite meus amores deste canal, rumo aí os 200 mil inscritos Já estou com a minha roupinha de mimi Não é verdade? É verdade, mas vou dormir, é um pouco tarde ainda Quem sabe ainda entrarem hoje para fazer live Gente, se inscreva no canal do meu filho Wesley Camargo Ele sempre faz live lá com divulgações de canais E é mega fortex Gente, vocês lembram? Como é que não pode lembrar? O meu cabelo até já está do cor da cabelo dela Da nossa Rita Lee, né? É no escurinho do cinema Usando Bob's Delivery Essa música é dela ou não é? Sei lá, eu não lembro muito mais, entendeu? Pois é, mas eu venho dar uma triste notícia aí da Rita Lee, né meu povo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o cigarro, né gente? Se você fuma, tente parar de fumar Porque pode realmente no futuro trazer coisas complicadíssimas para a sua vida Principalmente no seu pulmão Vamos falar aí de Rita Lee E esse caso é triste na realidade, né? Triste, 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 triste Gente, para você que não é inscrito neste canal Se inscreva e atinhe o sininho Para que toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente na sua casa No seu carro Aonde você estiver, meu amor E também dê aquele like para a gente Like, trife, nike Na noite de hoje Para cada dia fortalecer aí as nossas plataformas digitais Estou muito triste aí com muita gente, infelizmente Que tem partidos, né? Pelo Covid-19 Mas também estou muito feliz por muitos amigos Terem saído do hospital Povo do Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome, né? Beijo para vocês Aí que saíram, né? Do hospital Que ficou entubado Mas graças a Deus fizemos uma corrente aqui Muito forte de oração E a pessoa já está em casa E eu sei que vai ficar 100% zero quilômetro, né? Beijo aí para você Que você sabe de quem eu estou falando Beijo para todo mundo aí da região dos lagos Para o meu Rio de Janeiro Que estou com muita saudade de vocês Gente, Rita Lee Pois é, Rita Lee Câncer Problema sério, né? Na vida agora de Rita Lee Que expôs no dia de hoje Depois vocês podem ver, entendeu? Aí no jornal Esdra Eu não vou assim ficar Ai, vejo no jornal Esdra Foi assinado por jornalista tal Babá, babá, babá Porque na realidade Eu sou uma quase repórter Analfabeta ainda, né? Mas assim a gente vai no ritmo de trabalhando E Deus vai cuidando Não é verdade, meus amores? Mas eu parabenizo todos aqueles que estudaram E se tornaram belos profissionais no jornalismo Em outras áreas da sua vida, né? Eu não tive muita oportunidade E hoje sou uma quase jornalista assim Né? Porque cheguei no YouTube Eu disse Tem que ir Vamos lá, gente A equipe de Rita Lee Informou nessa quinta-feira Nas redes sociais Que a cantora De 73 anos Foi diagnosticada, gente Com um tumor Na realidade Um tumor significa o quê? Um câncer, né? No pulmão Segundo o comunicador Publicou no Instagram Da artista Ela descobriu a doença Após fazer Aquele movimento de check-up Gente Não foi aqui em Brasil, não Foi no Brasil? Foi, claro Ali no hospital Que todo rico gosta de ir, né? No Albert Niles Em São Paulo Foi atendida e voltou pra casa A cantora dará sequência Ao tratamento, né? De imuno A radioterapia Nos próximos dias Veja mais Nossa Rita Lee Se submeteu Né? Aí A vários exames E detectou Um tumor E Quem é um tumor? E câncer Outros Outros É Eu quase não sei falar Você não sabe falar, Cláudia Ah, pelo amor de Deus Diz o texto Bem assinado Por Junta Médica Formado pelo doutor E é Preciso ler isso mesmo? Ah, sei lá Olha só Em março Rita tomou a primeira dose Da vacina Do Covid A cantora retirou As mamas Né? Porque ela já teve Um problema seríssimo Aí vocês sabem Em 2010 A cantora retirou as mamas Aconselhada pelo ginecologista Minha ginecologista Conselhou a tirar As mamas Algo que não fez muita diferença Que ela tava pouco Se lixando mais Pras mamas dela, né? Uma vez que as minhas já eram pequenas, contou a cantora em entrevista, a revista Isto é, em setembro de 2010, preferiu ficar sem peitos, e tranquila sem eles, por causa aí de câncer que estavam ali nos seios dela, né e aí, como diz ela pouco estava se importando de ter peitinho ou de ter peitão, ela foi lá e retirou as mamas, ela perdeu a mãe por causa do câncer, né a mãe dela já teve problema seríssimo de câncer e tinha risco alto desenvolver outros câncer então ela já estava com câncer ali, né, prematuro e retirou ali os seus seios Rita falou sobre o assunto nas redes sociais ao comentar o caso da atriz Angélica Jolim que havia se submetido a uma dupla mastercopia para prevenir o câncer de mama, e você já sabe essa história da Angelina Bruni, né que não é Bruni, é Jolie gente, bora se cuidar eu esse tempo atrás fiz um check-up tá, passei por tudo aquilo que precisa passar para ver se a gente está bem não é verdade? e agora ela vai enfrentar aí um câncer no pulmão a mãe que já morreu de câncer ela que já teve aí câncer, né, tumores nos seios e tirou os seios, não se importou nem um pouco mais e Rita Lee agora que vai enfrentar essa radioterapia e olha só, o problema maior dela o que que é? é que ela fuma, né e você sabe que isso ataca bastante o pulmão com o tempo vai realmente desgastando bastante Rita Lee que disse que ficou muito entristecida e lembra da mãe dela até hoje que morreu por causa de câncer e tem outras pessoas também na família que também morreram devido a essa doença terrível né gente? pois é, pra você que não se inscreveu se inscreva, deixa o like deixa o trife, deixa o like a qualquer momento a gente volta mas não é com fofoca é com apenas informações meu povo porque quem gosta de fofoca aqui ninguém, né? a gente repassa informações para a gente ficar mais assim mas agora eu fiquei meio triste, né? com essa história toda da Rita Lee também com câncer já enfrentou aí a morte da mãe de vários outros familiares e aí a pessoa acha que isso é hereditário você acha que isso é hereditário? porque a Angelina Jorli Jorli, tem que falar xícara né? ela tirou aí os seios tirou outras partes do corpo porque também tinha medo de pegar câncer devido a família dela muita gente já ter morrido da mesma doença bom eu não sei de nada, né? mas nesse caso aí eu não acredito muito mas vai saber, né? verdadeira a genética gente, beijo pra vocês Deus possa abençoar a Rita Lee que ela possa viver mais, né? que agora ela vai enfrentar uma batalha aí contra o câncer Deus abençoe todos vocês vamos orar pelas mães vamos olhar pelos filhos vamos orar pela nossa nação que estão precisando muito de oração nesse momento que não tem sido fácil e a gente vem sempre trazer uma noticinha às vezes pra vocês que não é muito agradável mas precisamos realmente estar como ou praticamente igual jornalista beijo pra vocês muito obrigada pelo carinho sempre atrevejamos o o o o o Obrigado.